O Espaço Multiuso José Silva, da Câmara de Ponte Nova, recebeu na noite desta terça-feira a abertura do evento Encontros Literários, realizado em parceria com a Academia de Letras, Ciências e Artes de Ponte Nova, a LEPOM. A ação acontece para marcar a Semana Municipal da Literatura Brasileira. A exposição Recortes da História da Literatura em Ponte Nova é parte da programação e já está aberta ao público. Essa exposição é fruto de um trabalho de mais de 10 anos de pesquisa. Quando a gente publicou o livro Pesquisa da História da Literatura em Ponte Nova, volume 1 e 2, a gente viu que é uma imensidão de autores, poetas, contistas, cronistas, romancistas. E aí a gente resolveu, no sentido de como foi criada a Semana, da Literatura em Ponte Nova, um projeto de lei municipal. A Câmara me convidou e a LEPOM, e a gente desenvolveu esse projeto. A exposição fica montada até o dia 12 de maio e pode ser visitada na parte da tarde, do meio-dia às 18 horas. Escolas também podem levar os alunos para conhecerem um pouco mais da literatura de Ponte Nova. Algumas escolas já estão agendando, já agendaram, eu acho que é um grande encontro. Muitos alunos verão, por exemplo, autores que às vezes tem nome de ruas aqui em Ponte Nova, por exemplo, nome de praça, nome de bairro, que às vezes nem sabem quem foi. E aqui vai ser uma oportunidade até de ter a imagem de algum desses autores, que a gente selecionou e biografou, e mais de 60 autores ao longo desse tempo todo. Já nesta quarta-feira, Luciano Sheik ministrou uma palestra sobre a sua pesquisa relacionada à literatura do município. A gente vai estar falando da produção literária, dos estilos, dos autores, dos jornais, dos difusores da cultura, da literatura especialmente. Então, nessa palestra, a gente vai fazer uma reflexão da importância da literatura em Ponte Nova e da literatura de Ponte Nova. Sheik também destaca como a parceria da Alepon com a Câmara é importante para promover a literatura pontinovense. Eu acho muito bacana a Câmara Municipal ser uma nova vertente da produção cultural. É o que ela já tem feito há algum tempo com outras exposições, com outros artistas pontinovenses e até de fora. Mas eu acho muito bacana e essa parceria com a Alepon vem num momento muito positivo, que tanto a Alepon também precisa de um certo apoio da comunidade, faz cultura há quase 30 anos, ininterruptos, de forma voluntária, normalmente de forma gratuita, aberta à população. E eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse processo aí. E a primeira semana literária da história de Ponte Nova a partir da lei municipal. Então, eu fico muito feliz, muito honrado e eu vou ficar mais honrado ainda com a presença dessas pessoas, como ter oportunidade de ler poemas, grafias antigas, imagens antigas, atuais, curiosidades, autores, etc, etc.